Passamos por vários períodos que marcam as mudanças do nosso corpo. Adolescência, primeira menstruação, gravidez, puerpério. Quando a gente acha que está mais ou menos equilibrada, lá vem o climatério. E é só uma questão de tempo, amigas. A experiência vai fazer parte da vida de todas nós. E aí a gente aqui, juntas, vamos responder a seguinte pergunta. O que a gente pode fazer, primeiro, para acabar com os tabus sobre esse assunto? Então, vem século XXI e venha você para a conversa. Eu falo às vezes que eu estou meio cansada de falar. O que a gente pode fazer para quebrar esses tabus? Porque toda hora eu falo isso. O que a gente pode fazer, Sandrinha? Olha, eu estou no momento do pico do climatério. Você está com cinco. Eu 53, daqui a 15 dias, 54. Tá. Eu comecei a entrar ali aos 50 anos já, né? Que eu comecei a sentir os fogachos, o suadouro noturno, de acordar empapada, assim. Surreal. É surreal. Isso eu não tive, eu tive o fogacho. Então, agora eu só tenho o suadouro noturno. O fogacho não tenho mais. Mas aí tem tudo, né, Astrid? Tem a pele que está seca, né? A pele está seca. Tem a irritação. Tem a irritação. Oh! Ah, caramba! Gente, isso aí é longear que você chegou aqui, assim, numa paz, uma tranquilidade. A gente faz esse exercício. A gente trabalha. A gente trabalha. Parabéns. Olha, são uns 25 sintomas que existem no primatério. 25? 25. 25. E o que eu acho interessante é que, assim, você ainda vai ter o seu, sabe? Pois é. Todo mundo vai... O seu particular, privado? Cada uma vai ter o seu. Não tem como não ter. É bem verdade que 20% das mulheres não sofrem... Passam batido, né? Passam batido. Elas são realmente elevadas. Objeto de estudo, é. E é um tabu tão grande, porque a sociedade quer que a gente se sinta inválida nesse momento. A sociedade quer que a gente pare de vez, né? É menopausa, mas não é uma... Eles querem que a gente pare, parece que parou de reproduzir. Menos pausa. É, menos pausa. A gente tem que mudar esse nome. Parou de reproduzir, então parou a vida de todo mundo. Não, não é assim. Mas é o que é... Tem esse... Eu acho que tem esse preconceito da sociedade. E quanto mais a gente falar e ver que todas nós vamos chegar nesse ciclo maravilhoso, né? Você estava maravilhosa? Não, não é maravilhoso, não. Desculpa. Não é maravilhoso. Eu já quero romantizar. Pauta, para. Eu estava aqui assim. Sandra, eu já quero romantizar aqui. Não, 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 não. Não é, não é, não é. Você falou assim, né? Mãe fala para a gente, né? A primeira menstruação, a primeira transa. A gente conversa. Quando fala, Sandra. Quando fala, quando fala. Mas assim, quando fala, ou se não fala, você tem aula de biologia, você conhece o seu corpo. Quando você ainda é criança, adolescente, por ali e tal. Você vai acompanhando. Essa fase, ninguém fala sobre ela. Ninguém fala. E ninguém fala sobre ela por um motivo, eu acho, que é simples. A gente está envelhecendo. E ninguém quer falar de envelhecimento. Porque não é fácil envelhecer. Não é gostoso envelhecer. É sofrido. Não, e não se fala num nível que, assim, eu não sabia nem que climatério e menopausa não eram exatamente a mesma coisa. Então, realmente, temos que falar sobre o assunto, senão... E a mãe tinha o câncer de mama. Então, eu era uma pessoa muito ligada em me cuidar. Mas, de fato, falar sobre climatério e menopausa foi só por conta de ter convivido com uma mulher, passando por essa situação, é que eu fui me cuidar preventivamente. Então, é o autoconhecimento que vai estar ligado a essa prevenção. Você chegou a fazer reposição hormonal? Eu fiz um pouco de reposição. Mesmo sua mãe ter um raiva de hoje? É polêmico. Pois é, pois é. É polêmico. Eu tenho dois ginecologistas famosos e que se opunham por conta da reposição hormonal, mas eu fiz um pouco, porque a única coisa que... Não, eu estou fazendo. Quando eu via a minha amiga sofrendo com os fogazes, porque a gente ria com a Mônica Martelli, porque a gente ria com a Mônica Martelli... Em qualquer circunstância. Em quase qualquer situação, mas nessa a gente ria com ela. E eu falava, eu não quero isso para mim. É isso aí, eu não quero isso para mim. Tem gente que torce camisola, gente, de noite. É nesse nível. Não, não, não. Eu já ouvi falar que esse fogazes não segura nem a maquiagem, não segura... É um calor que vem assim, né? É, daqui para cima. É uma fornalha. Alguém mais falou que parece um pali de fósforo na cabeça. E aí você está no lugar, como vocês disfarçam? Como vocês estão com fogazes no lugar assim? Não disfarça, filha. Bom, Sandra, já bateu na bancada do jornal hoje? Não, não porque eu não estava ali no meu pico do climatério. Mas, na verdade, o fogacho durante o dia eu não cheguei a ter, não. Agora, o suador, o noturno... Eu sou muito friorenta. Eu durmo de meia, eu durmo de pijama, cobertor, edredom, o que tiver. Eu só coloco aqui para fora. Exatamente. Aí começa, durante a noite, tira o edredom, tira a coberta, empurra o travesseiro, tira a meia, tira a calça. Chega uma hora que não tem mais o que tirar, né? Assim, você começa e você sua. Eu não suo fazendo ginástica. Eu também não suo em ginástica. Eu não pingo uma gota. Só que ali, assim, completamente ensopada. Agora, uma pergunta curiosa, Sandra, se me permitir. Seu marido, Ernesto Palha. Sim. Nesse momento, a esposa está tirando tudo. A bana. E eu não estou falando aqui na brincadeira, não, estou falando na real. Sim, sim, sim. Como é que o marido encara esse momento, né? Porque é uma coisa muito específica. Não, e é uma coisa específica porque, exato, assim, o cara tem que estar junto. Assim, o Ernesto é um companheiraço, porque tem que pegar na mão mesmo. Você contou, você foi conversando com ele. Muito. A gente fala muito sobre isso. A gente conversa muito sobre isso. E eu fui entendendo tudo o que estava acontecendo comigo, porque demorou para cair a ficha. Não foi rápido, não foi fácil de entender. Caramba, eu, eu achava que eu ia passar, sabe, assim, batido, assim. Não, isso não vai me pegar. Eu penso muito em como lidar emocionalmente, assim. Primeiro, isso que você falou, essa informação, né? De que, oficialmente, estamos envelhecendo. Parece que é esse aviso chegando para você, assim, como uma cartinha. Vocês são mães, você é mãe. Mas quem também não escolhe ser mãe ou não pode por algum motivo, também recebe a informação de que não vai poder mais, né? Pois é. Então, acho que essas questões emocionais me parecem também bem complexas, além das físicas, né? Que já são um turbilhão, assim. Você sabe que eu fiquei pensando muito para vir para cá nessa questão de trabalho, né? A gente fala assim, mulher tem tripla jornada, é mãe, dona de casa, é profissional e tal. E eu acho que tem a quarta jornada, que é você trabalhar nessas condições. Porque a gente não tem ideia, assim, a gente está aqui com um monte de colega, o estúdio está lotado. A gente não sabe quantas mulheres aqui estão de TPM, quantas estão com cólica, quantas estão sentindo o seio que está inchado. A gente não sabe. A gente em casa ligando, o marido não sabe. E no climatério, você ainda precisa lidar com isso, né? Assim, você tem que continuar trabalhando. A menstruação, acho que a gente já evoluiu bastante, né? Bastante. A menstruação, lembra? Que comercial de absorvente higiênico era com tinta azul, começo de conversa. É verdade, porque não mostrava. Nunca mestruei azul, né? Incomodada ficava a sua avó, lembra? Incomodada ficava a sua avó. Então, a menstruação, eu acho que a gente já lida bem com ela, até nos ambientes de trabalho. É, ela é mais falada. A gente fala, hoje não estou bem, hoje estou de TPM. A gente está se conhecendo aqui no ar, então... Vocês vão começar a ficar misturadas ao mesmo tempo, vocês sabem disso. Ah, é verdade. Nem eu. A propósito. Eu não vou passar por isso. E acho que só, assim, tipo, mirem em mim, porque sou um exemplo da que passou por isso, de uma forma tranquila, até. É ruim? É. É um sinal de que está envelhecendo? É. Para você, que não é mãe, que não sabe ainda se essa é a sua viagem nesse momento na Terra ou não, existem outros jeitos de você ser mãe, que é o jeito que eu optei por ser, né? Então, tudo pode acontecer. Tem alguma coisa boa? Assim? Tem! Tem, 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 tem. A boa, não precisa mais se preocupar se vai engravidar. Essa é uma coisa boa. Você tem outro relacionamento com o sexo. Você não vai mais menstruar. Não vai mais ter a menstruação. Quem tem sintomas que tem... Mas eu acho que tem um lado emocional bom, sim. Porque cai uma ficha. Eu acho que tem uma hora... Foca nessa parte. Foca nessa parte. Você se olha no espelho e você se reconhece outra pessoa. Eu não sou mais... Tem um momento? Muito, muito. Eu não sou mais aquela jovem, aquela mulher. Eu sou outra pessoa. Eu tive esse momento. E eu quero me conhecer daqui para frente. Eu quero saber quem eu vou ser. Eu estou louca para passar também, né? A gente se encontra já, já. Por favor. Não, vai passar, hein? Mas, assim, é um momento de crise completa, porque, aliás, o nome climatério que vem do grego, climactérios, ou climactéricos, alguma coisa do gênero, que quer dizer período crítico. Eu acredito que depois de todo o período crítico, deve vir a alma. Depois da tempestade, tem que vir a bonança. Pelo amor de Deus, a gente não tem um segundo de paz pela isso. A mulher não tem um segundo de paz. É isso, né? Mas sabe o que? Mas é isso que a Sandra está falando que eu acho mais importante. A gente tem que encarar dessa forma positiva mesmo. Ver o lado bom. Qual que é o lado bom? Todas as nossas fases, todos os nossos ciclos da mulher, desde o período que a gente... A menstruação, aí depois vem ou gravidez ou não gravidez, ou corpério. Todos esses momentos que a gente vai vivendo, é igual o videogame que a gente já passando de fase, vai... Poderoso cefão. E aí, você chegar na... Pra mim, por isso que eu estou falando que eu vou comemorar quando eu chegar na menopausa, porque eu vou também... É uma outra mulher, eu vou me transformar, a gente vai se transformando. E a gente está vivendo muito. E pra você chegar na menopausa, você tem que ter vivido tudo isso. Exato. Só vai chegar quem conseguiu viver todos os momentos. A fase do climatério, porque é uma fase longa, é praticamente um terço da vida da mulher. Ai, olha o tamanho disso. Quer dizer, você teve um terço na sua infância, pré-adolescência, aí você tem um terço de juventude adulta e depois é um terço de velhice. E uma questão... E velhice não é doença. Sim, verdade. Então, assim, a gente tem que encarar de uma outra maneira. As mulheres estão maduras pra encarar isso. E a gente vai viver muito tempo. E é menos do que isso. É tão... Já passou tanto, bem passado, que eu já não tenho mais noção do tempo. Eu não sou muito boa pra noção de tempo. Tanto que a data mais importante da minha vida está tatuada no meu braço. Tem duas datas aqui tatuadas no meu braço, pra eu nunca esquecer. Eu acho que foi ali entre os 46, 45, 46, 47, 48. Puf! E passou. As vezes parece que a gente culpabiliza também o corpo da gente por muita coisa, né? Nem sempre essa falta de libido, essa falta de vontade de transar vem do hormônio, né? E a gente subestima muito também os hormônios. Os hormônios parece que protagonizam grande parte da nossa história, né? A gente parte a TPM e a gente fica ali sem saber direito quem são eles. Parece que está numa guerra. E parece que a gente se culpa muito por isso, assim. Eu acho que nem sempre são os hormônios, assim, que são culpados, né? De fazer a gente não querer. Eu acho que tem uma questão junto disso, Lari, que é a questão da informação mesmo. Porque eu vou dar um exemplo particular, que na Faculdade de Serviço Social, o primeiro estágio que eu fiz era um projeto chamado Papo Cabeça. Era um projeto da minha própria faculdade, da UFRJ. E a gente fazia papos que falava sobre sexualidade, saúde da mulher, saúde reprodutiva. Falava disso com ali crianças, adolescentes entre 10 e 14 anos. E eu era instruída a falar sobre muitos assuntos. Então falava sobre DST, sobre as formas de se prevenir, sobre gravidez. Mas esse assunto, você fala sobre menstruação, mas é o que eu disse com relação ao termo, inclusive, né? Que eu não conhecia o termo climatério. Ou se eu ouvi em algum momento da minha vida, passou reto. Então, se você realmente não fala sobre isso, não é que exista, de fato, uma prevenção. Mas a gente, pelo menos, se preparar psicologicamente ou emocionalmente para viver isso. O conhecimento é uma forma de prevenção, né? Agora, quando a gente para de reproduzir, isso não significa que a gente para de produzir. É isso, né? Não para. Então, a gente tem que conseguir separar as coisas. Uma coisa é o seu tempo corporal e outra coisa é o seu tempo na linha do tempo, na linha da sua história. Você consegue perceber que você consegue continuar produtiva. E isso é muito difícil, porque outro sintoma, que é a depressão, e que também pouco se fala disso, porque, claro, quando você se dá conta que você não é mais aquela e você ainda não sabe quem você é... E se você estiver cercada de pessoas que te colocam fora do game, seja na sua família, seja no mercado de trabalho, seja na imprensa... E é o que acontece com muitas mulheres na sociedade. Acontece com a grande maioria na sociedade. Você mergulha nessa depressão, nessa solidão também, né? É muito solitário. Porque para muitas mulheres, por conta dessa pressão toda, é tabu, não quer falar, porque vão te tirar de velha. Vão te tirar de fora do game. E não é bem assim. Vão te tirar de fora do game.